No Tag Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo pelo Torneios Online Então vamos para a partida que agora é contra o Joe, o mesmo adversário que a gente enfrentou lá na fase de grupos E agora é na segunda fase do Mata Mata E lembrando que quiser mais detalhes e participar aí dos torneios Tem o link na descrição inclusive do grupo do WhatsApp Entrem lá e falem com o Dalisson e digam que vocês vieram pelo canal No Tag Games E bora para o vídeo O time vem com as setinhas, o Varane para baixo, o Marcelo para baixo Mas acho que dá Maros, acho que dá sim, vamos que vamos O Bezema, opa o Bezema está para cima, vamos botar o Bezema Cara, eu vou começar sim, depois eu coloco o Bezema para dar um gás no segundo tempo Então bora assim mesmo E vamos lá, é contra o Joe que ganhou com a gente na primeira fase, a fase de grupos E vamos que vamos, gurizada É com o cara ali começando com a bola E a gente é uniforme preto, não se esqueçam Ai, a gente rateou hein Que cagadinha hein Esse gol estava previsto, estava muito previsto esse gol Tomamos o gol assim na rateada agora hein Mas vamos lá cara, não dá para desistir não Pensei que ia dar pênalti, ah rapaz Vai Isco Não acredito Bola, vamos Gol CR7 Um toquezinho por cima ali para ele só Chega batendo Isso aí mano Cross Gol Tomi Cross Talá Maros Vamos De virada no final da partida É muito bom Aí sim Mas vamos que vamos que não terminou a partida ainda O cara joga muito A primeira Lembrando que a primeira partida que eu fiz com esse cara mano Foi um partidão que nem esse E 2x2 foi a partida aí velho Não 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 deixa não, não deixa Bolão velho, que isso hein Que bolão lá para o CR7 Vamos Vamos Bolão Termina a partida Terminada a primeira partida 2x1 É nosso resultado Mas tem a segunda partida aí da Grisada E a gente depende do Resultado É agregado Então vamos para a segunda partida Agora o nosso B Eu venho para baixo E o Sérgio Ramos Também E o Benzema está para baixo também Então o time vai ficar esse No fim nem botei o Benzema na outra partida Mas vamos assim mesmo Real Madrid, Real Madrid Primeira partida 2x1 Então vamos para a segunda agora Esperamos ganhar né Também Bora que bora gurizada Segunda partida Vamos que vamos A gente está ganhando Vamos rolar a bola Nossa a gente perdeu O Modric ali velho Que isso R7 Não cara Era para o Cross ali mano E aí Eu não agentei minha formação Antes eu tinha trocado Uma coisinha Na formação Ele trocou para fora Ainda bem cara Meu Deus Está só raspando Deixa eu trocar uma coisinha ali Tirar o tic tac Bolão Para o Isco Demorou 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 o passe Não Que isso Ai que rateada Meu zagueiro Que rateada Meu zagueiro Ai pelo amor de Deus Está tudo igual agora 2x2 no placar Agora agregado né Isso entrega Entrega Isso que a gente quer né Meu Deus Meu Deus Eu entreguei E o cara errou Meu amigo Essa aí foi De doer o coração Entreguei a bola Para o cara Eu sabia que o cara Ia vir ali E eu entreguei a bola ainda Olha Tem que Bolou Bolou CR7 Caramba Caramba Como que eu errei Esse gol Velho Ah Daí eu peço Também né Velho Daí eu peço Para perder né Olha lá Para o Cristiano Ronaldo Veio Para o CR7 Gol Sim Cristiano Ronaldo Aquele golzinho Marcos Aquele golzinho Marcos Tabelinha E jogadinha por cima Daora demais Ai 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 Jogadinha por cima Que isso hein Navas Aguenta coração Últimos minutos Merda 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 Gol de escadinha Como eu não previ isso Cara Quer dizer Eu previ né Mas não consegui defender Velho Estava empatado Tudo igual Agora 3x3 Velho 3x3 Ih rapaz É escadinha de novo Meu Deus cara Era para ter tocado de primeira Eu apertei ainda Para ter tocado de primeira Ai Terminado o jogo Como empatou A gente vai ter que jogar mais uma De 5 minutos Então vamos para mais uma partida Então começa a partida Terceira partida De 5 minutos agora Lembrando que se empatar Pênaltis Então bora que bora Golaço que o cara fez Mano Golaço Cadê que o Tchê e o cara Bateu com o Tchê no Ronaldo Né mano Pedi para tomar Né Ai véi Que isso Que golaço Parabéns Ô louco E rapaz Que isso Aí tomei Agora vamos perder Essa aí vamos perder Eu fui trocar a tática Me ferrei Deixa eu trocar de volta E terminado o primeiro tempo É gurizada Agora o segundo A gente tem que fazer 2 Para ir para a Tchê e para os pênaltis Porque 3 é meio impossível Né Mas vamos tentar Não vamos desistir não Que isso velho Que delay foi esse Tá lá Fechou o caixão Perdemos a partida Liquidado gurizada Liquidado Liquidado Não tem mais o que fazer Ah que isso Que isso Que isso Não Não se joga assim Não se joga assim não Ah que demora Já perdemos já Não aparece Cara Tá sumindo O Cristiano Ronaldo Terminado o jogo É gurizada Não deu Infelizmente A gente perdeu Na terceira partida Mas cara O importante é participar Então a gente evolui também Perdendo Jogando Então é só evolução E quem quiser participar Aqui na descrição Tem o link do grupo Para vocês tirarem dúvidas E tudo mais E falem que vocês vieram Pelo canal No Tag Games Beleza? Gurizada Deixa o like nesse vídeo Onde está batendo os 200 likes E vamos que vamos Gurizada Se inscreva aí Para a gente não perder nada Forte abraço a todos E falou Potению Posições Por Haiti Não Não Tem Não Não Aman Não ilia